A raia de número 1 representando o Fluminense, patrocinado por Aquário Cabo Frio, Vinícius Assunção. A raia de número 2, narador do Fluminense, Futebol Clube, Ícaro Ludgueiro Pereira. A raia de número 3 representando o Pinheiro, São Paulo e do Exército Brasileiro, Leonardo Coelho Santos. A raia de número 4, nadador do Corinthians, São Paulo e da Marinha do Brasil, Brandon Pierre Cruz de Almeida. Que acaba de chegar aí com o título mundial militar, poucos dias atrás na Rússia. A raia de número 5 representando o Pinheiro, São Paulo, Gabriel Maruyama Ogawa. A raia de número 6 representando o Minas Tênis Clube, Minas Gerais, Evandro Vinícius Silva. A raia de número 7 do Freeplay Mojimerim, São Paulo, Conrado Corrade Lino. A raia de número 8 representando o Minas Tênis Clube e do Exército Brasileiro, Miguel Leite Valente. Vale lembrar aqui que o Vinícius Assunção ali na raia 1, ele é irmão da Alexia Assunção, que é uma excelente nadadora de costas, juvenil 2, e ele, tanto ele quanto a Alexia, treinam com o pai, lá na Academia Aquário, em Cabo Frio, representam o Fluminense do Rio de Janeiro. Muito bem, oferecimento de correio celular, planos que cabem no seu bolso. Olha o índice, 4,04, 43. Record da competição, 4,01, 91, Thiago Pereira. Record brasileiro e sul-americano também, Thiago Pereira, 4,00, 63. Mas o alvo aqui é 4,04, 43. Vamos ver o equilíbrio nesta prova. Largando forte ali a raia 3. Leonardo Santos, hein? Olha o Brando ali na 4, tranquilo, né? Aquele equilíbrio que você tanto comenta, que você tanto fala, das passagens dos 4 nados. Então, o Brando que é o mais experiente aí, finalista em Mundial, dos melhores do mundo, largando devagar. Na 5 ali o Gabriel Ogawa também, um pouquinho rápido lá, reset forte também, Conrado Lino, a galera gosta de sair forte. O Brando passou em sexto. Borboleta, bastante ondulação, bastante oxigenação, para começar a cair no costas. 55,56, o parcial do Leonardo Santos do Pinheiros. O Brando, 58,13, passou em quinto. Vamos marcar o Brando aqui. A prova pode começar a partir de agora, não tem problema. Tem bastante prova ainda, 300 metros. O Brando já crescendo bastante. Passou em quinto, já está em segundo. Já está no pé do Leonardo. Vamos torcer. Vamos lá, Leonardo. Mantenha essa aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Brando já chegando bem próximo ali. Vão virar juntos praticamente na primeira metade da prova. O Brando, 58,13. Vamos ver o parcial dele de nada de costas. Muito bom. 58,07 no costas do Brando. Ah, perdão. É isso mesmo, é. 51,56,86. 58,07 de costas. 58,01 de borboleta, 58,07 de costas. Vamos para o Leonardo Peito. Olha, maravilhosa esse parcial do Costas dele, hein? Muito boa, né? O Leonardo está bem ali no lado de peito, segurando legal ali o Brandon do lado dele. É o Leonardo Coelho Santos do Pinheiros. Colado no Brandon do Corinthians. Vai tocar juntos aí nesses 300 metros. 1,56,86. 3,08. É, 3,09 ali praticamente. 1,13. Não sei se não está certo aqui não, hein? 3,09. 1,12 mais ou menos o parcial do peito do Brandon. Olha o saudosismo aqui do Otávio Racegal, de São Paulo. Bons tempos quando o Ricardo Prado competia contra o Alex Bauman. Isso aí. Grandes memórias. Brandon e Leonardo. Leonardo vem muito bem, hein? Briga muito intensa aí entre Pinheiros e Corinthians. Leonardo Coelho colado no finalista do Mundial ali. Que final, hein? Uh, deu o Leonardo. 4,06, 26. Parabéns. 4,06, 29. Para o Brandon Almeida. Bela prova dos dois. Parabéns. Terceira posição ali. O Gabriel Ogawa. 4,13 e 17. 4,06. Praticamente aí dois segundos do índice. Que pena. Mereciam estar presentes aí, na minha opinião. lá em Hangzhou, na China, em dezembro. Aí o vencedor, Leonardo Coelho do Santos, do Pinheiros. O Brandon teve um costas excepcionalmente forte. Caiu um pouquinho o rendimento no peito. E aí eu acho que o fato de ter... Enfim. E no crawl, o Leonardo foi mais rápido. Eu ia justificar que viajou para a Rússia, blá, blá, blá. Mas seria injusto com o Leonardo, né? Com certeza. Então parabéns, Leonardo. O Brandon grande prova também. Dois guerreiros aí. E bom ver o surgimento de um outro grande nadador de medley, de 400 medley, no país. Parabéns. Com certeza. Um recadinho do Renato. Está lá em Arequipa, no Peru. Ricardo, um abraço a todos que estamos vendo essa transmissão incrível. Um abraço lá do Peru. Transmissão incrível. Gostei. Muito bem. Obrigado, gente. É uma equipe de 10 pessoas, né? Que possibilitam isso aqui. Nós só finalizamos aqui. Mais os Correios, né? Exatamente. Principalmente os Correios, né? Olha lá, JP, com você. Só aí, Durval. O Leo está aqui do meu lado já. Cara, você abriu muito bem. Depois o Brandon foi encostando. E no finalzinho da prova você conseguiu bater na frente ali. Ah, uma prova muito forte. O Brandon é um cara que, mesmo sendo mais novo que eu, ele é um espelho pra mim. Tanto ele como o Thiago Pereira, o Henrique, o Rodrigues. Foi uma prova muito forte. Tinha que sair forte, porque eu sei que o Costas do Brandon é bastante forte também. E o Kral conseguiu fechar ali. É isso aí. Parabéns. Valeu, obrigado. Volto com você, Dr. Muito bem aí na sua tela o resultado da final A. Legal. Bela entrevista, JP. Parabéns aí ao campeão. Mais um grande nome aí pro nosso medra. Adorei. Valeu.